Heart Attack, em Las Vegas. Esse é o restaurante que eu quero ir com você, meu irmão. Cara, é isso. A gente vai chegar lá e falar, hey man, dá sanduíche. Vamo lá, eu sou o garçom e você... Hello, sir. Hi, hi man. Hi, so, what do you want to eat? Sim, I am Brasília. Ok, so, what do you want to eat? What do you want to eat? Oh, eu gosto muito, I like it. Ok, and for drink? For drink? Drink, drink. Eu não bebo, só bebo água. Ok, so, water. Water? Water. Ok, so, do you want a glass of water? Eh, two water. Two glasses? Não, não, eu não quero glass, eu não bebo. Eu quero water. Ok, so, two glasses of water. Não, sem glasses. Só com water. Com gelo, icy. So, two glasses of icy water. Não, olha só, tira, eu não quero glasses. Eu não te alcoo. Eu, 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 eu evangelico. Eu sou meu pai, bishop. Yeah? Ok. Eu não te smile at você. Ok, ok. Yeah? Tenk e tenk. É. Tenk e tenk. É só.